Meu Deus, meu amigo! A última, você não perde por esperar. Tá bom. É que assim, com essa meia, eu não consigo me sentir certo. É, tem que começar a ter uma almofada. Gostou? Melhor vídeo, hein? Olá, meus amores! E mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo foi ideia do Fábio. Na verdade, ele veio um vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, da Yasmin Castilho. Ele amou a ideia do vídeo. Não sei, não consegui entender o porquê ele gostou. Por que será, né? É assim, entendeu? Mas falei, então tá, né? Eu acho que todos os homens iam gostar disso. Eu também acho. Então, hoje será um vídeo do Fábio reagindo, dando nota, enfim, dizendo o que ele acha das minhas lingeries que eu comprei na Shein. É a minha primeira compra de lá. Eu comprei lingerie e biquíni. Então, se além das minhas lingeries, vocês querem ver os biquínis que eu comprei lá na Shein, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa muito like nesse vídeo, vamos colocar uma meta de likes? Vamos. Sei lá, uns... 10 mil likes. 10.000 likes. 10.000 likes. 10.000 likes. 10.000 likes. 10.000 likes. Neste cenário mega lindo infantil, o vídeo todo, seu Swellen. Mas, claro, né? Vocês não vão ver a lingerie, me desculpem, né? Só eu, né? Não deixa eu ver. É babado, é babado. É babado, tá? Então, já deixa muito like nesse vídeo. 10.000 likes e eu trago o vídeo dos biquínis aqui pra vocês, tá bom? Já volto. Tá preparado? Não, mas agora eu tô. Tá preparado? Não, mas agora eu tô. Pera aí, deixa eu mostrar como que eu vim. Nossa senhora. Primeiramente... Nossa senhora nada, não tá vendo nada. Porque eu estou com uma saída de praia, até eu não achei o meu roupãozinho, tá? Não dá nada. E tô de meia no pé. Tá bom, não faz nada. Vamos lá. Primeira, ó, deixa eu contar. Essa aqui eu comecei de leve, que é tipo uma geminha pra dormir, assim, mas... Meu coração não tá palpitando já. É tipo um pijaminha pra dormir, mas... Não, esse é o mais tranquilo. Mas é dois, assim. Mas é o mais tranquilo. Esse é o mais suave. Eu vou subindo os níveis, assim. Tá bom, então. Tá bom? Então vai. Um, dois, três e vai. Dois, três e... Nossa senhora, hein. Vou te mostrar atrás como é que fica, né? Porque daí se não dá... É, tá bonitinho. Nossa. Tá, pera aí, deixa eu me vestir. E a gente vai pensando numa nota. Uma nota? Ah, eu não vou falar da minha opinião aqui. Do jeito que eu já gosto de coisa mais transparente. Ah, é porque assim, ó. Uh, a parte de cima é bem transparente. Então parece bem os meus purcings. Parece o... A tatuagem. É, a tatuagem. Tá, que nota você dá? Como se eu enlouqueceu, se tá acontecendo básico, eu vou dar um oito. Porque a parte de cima é transparente, a parte de baixo é normal. É, a parte de baixo é que dá pra mostrar, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ó. A parte de baixo é um shortinho assim, ó. Fica bem... Ok, tu é? Eu esqueci a mão com a cara não. Aham, só atrás que é mais curtinho assim. Mas... Então oito. Oito, 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 oito. Gostaria de dormir ao lado de uma mulher com pijama desses? Todos os dias. Já vou. Agora vem o próximo. Vamos aí, próximo. Tá preparado? Não. Não. Tem um desabafo pra fazer best. Fica lindo, mas a pera que tá achando é que eu não tenho ideia. Tá esmagando. Não tem um forrinho. Ó, a lingerie é essa aqui. Tá esmagando, ó. Tá esmagando, apertada. É que assim, ó, com essa meia, eu não consigo me sentir certo. E nem com essa cor de bronze palmito. Mas, vamos lá. Tá linda, cara. Ela é vermelhinha. Ó, deixa eu ajeitar, porque gente, isso aqui entra pior do que ir pra trás. Entra lá pra frente. Deixa pra ajudar, não é a gente, né? Pera aí. Quer ajudar? Ó, um, dois, três e... Meu Deus. Ele vai chorar. Ele vai chorar de uma só. Nossa. Divide, né? Olha só como ele divide. Não, fica... Deixa eu ajudar. Não, pera aí. Deixa eu ver pra trás. Pera aí. Pera aí. Meu Deus. Tá aqui, ó. E aí? Gostou? Nossa, já vou dar 9 já pra essa parte. Tá melhorando já? Tá melhorando? Tá. E ela é toda transparente também. Só que assim, gente. Eu achei que seria uma coisa boa de dormir. Sim, gosto de dormir. Te vê a frente, não? Só que o problema é que entra. De fala, tem uma costura bem no meio. Deixa eu ver se eu sinalizar aqui. Ah, tá aqui, ó. Não, não se sabe, né? Ah, deixa eu ver. Eu levanto aqui. Amor. Vai aparecer. Como diz aquele carinho que nós íamos no vídeo. É, tem que começar a ter uma almofada. Que não tem, que tem que tirar essa aqui. Olha que noivo da Yasmin. Meu. Tava bem feliz também no vídeo. A gente fica bem feliz. Todo mundo fica feliz. Por isso que ele gostou do vídeo, entendeu? Por isso que ele falou, amor, eu tive uma ideia incrível de vídeo pra gente gravar. Passa isso com seus maridos aí, né? Mas, meu, olha o decote deste. É, mostra pra vocês. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Ele é todo assim, ó, transparente. Mas atrás... Sai daqui, ó. Lindo, lindo. Então, isso aqui, nove. Nove, nove. Tá melhorando. Tá melhorando. Ó, última vez. Desliguei a câmera e ele começou a falar. Meu Deus, dá até um troço no cara aqui. Dá até um pouco. Vou ter que deixar essa câmera ligada. Deixa ligado, hein? Estou quase, estou indo pro próximo. Tá ficando bom, hein? O outro, é melhor, né? Meus óculos estão sendo água, já de emoção, já. Assim, ó, agora que eu coloquei essa, eu acho que essa aqui deveria ter sido antes daquela. Porque essa é menor, mas ela é um pouco mais comportada. Tá ligado, ó. Ah, mas ela é um pouco mais comportada. Para, para de... Mas a gente também, tá. Mas, assim, a outra era um pouco mais... Mas eu não me desanimo, não. Não, mas ela é bonita. Ó, é essa aqui. E é vermelha também. Vamos lá. Deixa eu tirar. Ah. Eu começo debaixo ou em cima? Não sei. Vou começar na parte de baixo. Não, não. Não, esse vídeo não está sendo para você. Está sendo para ele. Não está sendo para ele. Calma, calma. Eu vou começar. Espera aí. Dá a ver. Nossa. Pensa a visão do que eu estou vendo aqui. Nossa, é bonita, hein, amor? Essa é bonita, hein? Aqui é a transparente, ó. Mas essa aí é bonita também. E essa aqui, além disso, né? Essa aqui dá para usar no dia a dia também. Dia a dia, exatamente. Bem confortável. Tem forrinho. Só. Agora, para de trás. Deixa eu ver. Ó, ó. Não sei por que, mas... Não sei por que ele fica ansioso por essa parte. Espera aí. Ó. Não, eu quero. Eu vim aqui. Eu quero. Não, mas não vai dar para você tirar ele. Não vai. Ninguém vai ver. Eu tanto. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nossa, tá certinho para ver teu nome aqui, Dom. As minhas tatuagens no gumbum, né? Minha. Bonita? Ó, essa aqui é diferentinha. Ela não é transparente. Ela tem o forrinho. Olha aqui. Meu Deus, velho. Então, nota. Ó, como você falou que é um pouquinho, eu gostei também. Ah. Eu vou dar um nove. Nove? Nove. Mas entre essa aqui... Porque atrás, brilha os olhos. É, transparentinha, né? Mas entre essa aqui e a outra vermelha, qual você prefere? Puta, agora fica na dúvida agora, hein? Não, escolhe. Ó, depende da ocasião. Ah. Se for por uma ocasião mais rápida, assim, alguma coisa, essa é melhor. Porque aquele lá é um bóreo, né? Para tirar imagensinho. E eu queria que você tira a costa. Não, é só dinheiro? Não, vai. Então, tá. Vai. Dá dois ou nove? Vou dar nove. Nove? As duas ou nove? Tá tomo. Aham, dá dois. Mas você prefere qual? Assim, me... Qual? Ó, depende, 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 depende. Não, nem a gente vai pegar a ocasião. Se for, aquela é... Eu vou dar dez naquela, tá bom? Eu vou mudar já. Eu vou mudar para dez aquela. Ah, aquela é dez? Porque ela é nem toda transparente. E essa aqui? Eu vou dar nove porque atrás é transparente. Tá bom. Meus olhos brilham. Não, não. Calma, calma. Eu tive que até chorar a emoção aqui. Tô vendo que essa tua emoção... Não sei não, eu não sei porquê hoje. Você picou, você pôs e bolas. É, porque esse bolas. Ah, por isso. Ela tá fazendo... Agora... Pera, pera, pera. Ah, meu Deus do céu, tem que acabar uma hora o vídeo, amor. Essa, como eu falei, ela é um pouco mais... Mais menininha, mas não deixei de ser bonita. Eu esqueci dela. Eu não teria começado por ela, porque essa aqui é a menos sensualinha. Ela é a mais... Essa coisa é um biquindinho. Gente, deixa eu te comentar, eu acho. Tá preparada? Ah, é top, hein? É bonita? Aham, a parte baixa fica meio transparente, o cara fica imaginando alguma coisa. Na frente também é transparente. Dá pra ver essa coisa, mas... Ah, eu não vou mostrar pra trás, né? Não, eu também, é claro. Todos eu quero ver. E ela também é transparente, hein? Olha. Quer ver, pessoal? Não é o Renan. Ah, eu vou fazer o tamanho. Eu comprei todos no tamanho M, que é o M do Brasil, né? E eu achei que ficou... A calcinha poderia ser um pouco menor. Dos conjuntos, assim. Mas a parte de cima serve. É, a gente não fala porque ele é maior zona, né? Mas, tipo assim, na parte dele. Ela é bonita. O corte dela. Sim, eu digo... As laterais, assim, poderiam ser um pouco menores, assim, das calcinhas. Mas... Tá, anota. Vou dar um... Vou dar oito. Ah, tá bom. Ah, oito. Ah, eu não gosto de todos, né? Mas agora... Vai criar... É a última. A última. A última. A última, você não... Ó, você não perde por esperar. Tá bom. É hoje, então. Tá bom. Ai, ai, assim você matou papai. Né, amor? Aham. Essa daqui você não tá preparada. Porque essa aqui nem eu estava quando eu coloquei. Meu amor. Pensa no boleirão que eu me senti. Pensa. Ó, a lingerie é essa daqui. Só que assim, ó. Essa aqui é tamanho M. Essa aqui ficou grande atrás, assim. E eu achei que a calcinha poderia ser um pouco menor. E já tô vendo que é transparente. Já fica ali umas coisas aqui já, que já tá dando uma computação. Ela é transparentinha, ó. Vai ter uns detalhezinhos bordados, assim. Mas enfim. Se você for do meu tamanho, assim, eu tenho 57kg. 57kg, 1,54 de outubro. Compre a P nessa. Se eu tiver o quadril. É, porque o meu quadril é largo e ele ficou bom. Mas enfim, chega de enrolação. Vamos lá? 1, 2, 3 e... E você já tá sabendo da super novidade que tá rolando. Que é o nosso canal de vlogs. Aqui nesse canal não terão mais vlogs. Da nossa rotina, com a Larissa, do dia a dia. Porque a gente decidiu separar os conteúdos. Aqui teremos mais vídeos assim, de reações. De papo calcinha que vocês amam. Vídeos assim que vocês já estão acostumados aqui nesse canal. Quer falar alguma coisa? Não, falando de você. Ó, e lá no outro canal chama-se o quê? Rotina bagunçada. Ó, que bacana o canal. Nesse canal não é só meu. Quem está fazendo participação nele, quem está fazendo vlog, quem tá... Eu vou aparecer mais junto. Ele vai dar a percepção dele como pai, a visão dele na rotina. Deixa eu segurar pra você aqui. Ih, você tá sendo cortado, vai pra lá. É, vai lá, vai lá. Não, não vai dar certo eu ver você. Não. É, tá acabando a bateria, pera aí. Lá nesse canal nós temos vários vlogs de rotina. E pela perspectiva do Fábio também. Não só minha como mãe, mas dele como pai. Alguns assuntos, algumas questões que a gente fala. Ele aborda o lado dele, a opinião dele. Então tá bem divertido. Fora que aqueles vlogs que vocês já amam. Só que a gente decidiu separar pra tentar nichar aí os dois canais. Mas a gente não te abandonou com os vlogs, tá? Se você gosta de vlogs, é só você ir no primeiro link que tá aqui embaixo. Que é o do nosso canal de vlogs. Que chama-se Rotina Bagunçada. Porque na verdade é uma rotina bagunçada mesmo. Porque rotina aqui nessa casa não tem. A gente tenta. A gente tenta, mas não rola. Entendeu? Então sigam a gente lá. Que já tem vlogs, vídeos esperando por vocês. Combinado? Vamos devagarzinho e eu abro com tudo. Não, não vai abrir nada. Agora você segue. Você vai abrir outra? Um, dois, três e... Meu Deus! Meu amigo! Bonita, né? Nossa, lindo! Não, eu amei isso aqui, né? Ela parte de cima, assim, ó. Aqui dela dá uma sustentação. Tem um ferrinho nela. Que sustenta o seio, assim. Deixa eu ver atrás. Deixa eu ver atrás. Nossa! Pessoal do céu, meu amigo. Gostou? Melhor vídeo, hein? Tá. E essa nota? Mil! Eu sabia que ele ia gostar dessa. Não! Você vai falando no... Tá um botinho aqui pra vocês verem. Só que você não... Imagina no corpo. Ela é toda transparente. A calcinha e o sutiã. Toda. Deixa eu ver. Ó, ó. Vocês não vão. Ó. Nossa, dá uma... Não, é que assim, tem um ferrinho embaixo aqui que levanta o negócio, assim, ó. Deixa... Deixa no grau. Igual eu, tá no grau. Não, eu personalizando de meio, né? Tô no grau aqui, amor. Tá, então, favorita de todas? Com certeza essa. Bia! Também. Eu achei que você ia ficar entre essa e o bole. Essa dá pra usar a tontinha? Ó, ela não é da mais confortável, porque esses bordadinhos, né? Aqui. E aqui embaixo é confortável mesmo? A parte de baixo é confortável. Pera aí. Mas esses bordadinhos aqui, ó, incomodam. Como dizem, eu posso pegar, né? Não. Não, nós estamos gravando no meio do vídeo. A gente vai perder a monetização. Tá bom. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaram? Muito like aí pra bater 10 mil, né? Você lembra? 10 mil likes e a gente volta com o dos biquínis. Isso. Daí você também reage os biquínis. Mas os biquínis acho que dá pra gente mostrar, porque é biquíni, né? É, biquíni, todo mundo gosta. Biquíni é biquíni, né? Exatamente. E é isso, né? Eu também. Então voltando até o próximo vídeo e... É, não esquece do like. Muito like. E me seguem lá no Instagram. No Instagram é muito importante. Nos sigam no Instagram. Eu sou oficial pra Simões. Eu sou. Por lá eu sempre compartilho toda a nossa rotina. E ele é o Fábio... Simões. Simões. Isso. É coisa fácil. Coisa fácil. Então é isso. Nossa, meu cabelo tá todo. Agora eu vou pro barco. Brincadeirinha. Brincadeirinha pra criar. É. Beijo, gente. Fique com Deus e tchau. Tchau. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Para você vir fazer parte da família. E é isso. Brincadeirinha. Pá. Tá muito doido. E aí 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 E aí